Muito bem, voltamos do nosso intervalo agora com os destaques da coluna Pentefino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi, tudo certo? Boa tarde, como é que está, Natan? Tudo bem. Vamos para a tua coluna que fala da espinha dorsal do governo que será formada por funcionários de carreira. Na manhã de ontem nós fizemos uma live aqui, uma entrevista com o prefeito eleito Paulo Polis onde tentamos secar, descobrir nomes, como é que vai ser a composição do governo, tem muitos partidos, e tanto é que depois ele acabou falando algumas coisas pela primeira vez, ele falando, sabia de nomes, mas ele falando, tanto é que à tarde, ontem, ele gravou uma live, ele dizendo os nomes que tinha dito aqui de manhã também, até para todos saberem, não sei só aqui. E me chamam a atenção algumas coisas, a espinha dorsal do governo realmente vai ser profissional de carreira, por exemplo, na fazenda ele vai aproveitar o câmara, não sei como se é secretário adjunto ou titular. Na saúde, anunciou a Eclis Ampalhão, enfermeira de carreira, que vai tocar a saúde. Na obras, é um político, mas o Mário Rossi, ele é de carreira também, porque ele é concursado no município, ele foi coordenador do Parque de Máquinas, já foi secretário de obras, então ele é político, ele também é de carreira do município. No meio ambiente também, o Cristiano Moreira, deve ser anunciado hoje ou amanhã, oficialmente, também é de carreira, no meio ambiente, então ele está valorizando o funcionalismo público, de quem conhece o que está fazendo, acho meio interessante isso. E me chama a atenção algumas coisas, a sala de projetos, que isso é um projeto, eu acho que é a menina dos olhos do governo, que vai tentar, mas tem que funcionar, o que ele quer? Ele quer, numa mesma sala, colocar o meio ambiente, obras, vigilância sanitária, o representante dos bombeiros para agilizar a liberação dos projetos, entendeu? Então, todos os segmentos que precisam de ficar correndo, e dar prazo para aumentar, e ter uma geração de emprego e renda, e as empresas poderem... E a questão que diz que em janeiro já vai ter ações que ele quer, o Justiça Industrial também é a questão, que o David Zorzi, tantas vezes escrevemos aqui, vai mudar a lei, não vai mais ser sistema de condomínio como era previsto, vai ser feita uma nova legislação, não se sabe como vai ser ainda, que vai ter que passar pela Câmara de Vereadores, e chamou a atenção. Então, ele está buscando, com relação aos cargos também, ele falou que não irá nomear tudo agora, que ele tem que ver o comportamento do orçamento, em função... Tem esse aumento, não aumenta os impostos, isso também tem a ver com o ICMS, não é que aumenta. No final do ano, ele retorna aos patamares que era, ele tinha um período, e o Leite quer prorrogar por uns 48 meses, está uma briga, as Federação, Federação... Então, tem várias questões para ver o orçamento, e ele dá um recado para quem vai assumir os cargos, que ele quer dedicação integral, ele não quer mais gente trabalhando duas horas, três horas, ele quer que tenha dedicação integral, principalmente na área de saúde. Ele também confirmou, o Rafael Ayubi, ele já tinha falado aqui, quase todos os nomes ele já tinha citado aqui, como diretor do Santa Terezinha, e ao mesmo tempo ele sabe que foi uma vitória esmagadora, mas ao mesmo tempo, no momento em que é uma vitória esmagadora, aumenta a tua responsabilidade contra o teu governo. Outra coisa que ele falou foi do distrito industrial, não é? É isso que eu já te falei, o distrito industrial, ele quer mudar a lei, como eu vim de falar, mudar a lei e entrar, também botar um berçário industrial com um box para os menores trabalharem lá. para começar, é interessante, no meio dos grandes, depois que elas podem prestar serviço para os grandes, e é aliado à qualificação profissional. O Senai já mandou fazer um termo de cooperação, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Hernani Mello, daí eu fazer isso, um termo de cooperação. Então, tem três ações, a sala de projetos, a qualificação profissional, o distrito industrial são três coisas para retomar a economia, ele tinha. Na saúde, ele optou pela experiência do Iaúba, que já foi editor do hospital, e uma enfermeira de carreira, para dar continuidade, para não parar na questão da pandemia. Eu acho que o primeiro momento do governo será nessas, o foco será muito forte nessas duas áreas. Também na educação, ele anunciou a Maninha, nunca lembro o seu nome dela, professora, já é conhecida, vai tocar a educação. Hoje, amanhã, ele deve anunciar, hoje ou até amanhã, ele vai anunciar outros nomes, daí vai mais uns cinco, seis que faltam aí. É interessante, é uma primeira entrevista, assim, com as definições, no momento onde a população espera que seja um governo pró-ativo, que seja um governo pró-ativo. O Marmentini também, ele, que é o presidente do MDB, o Marmentini vai ser chefe de gabinete, mas com o status da secretaria, será um secretário-geral de governo, vai fazer a interface, ele vai ser os olhos e os ouvidos do prefeito para os projetos andarem em torno da secretaria. Então, é tipo um guarda-chuva, a secretaria-geral de governo, que comandará as demais nas definições de governo e reuniões secretariadas. E, na questão da interface entre o executivo e o legislativo que precisa, ficará a carga do vice-prefeito, o Flávio Tirello. Por isso que não assumimos nenhuma secretaria. Está certo, Fernando. Tem muita coisa aqui que ele falou, eu nem usei tudo, que foi 40 minutos aqui, tem algumas coisinhas que eu vou usar amanhã, que é uma questão mais da população de vulnerabilidade, ele pretende fazer em três bairros mais pobres. E também há questões dos caras que você acha que tem três metros, que ele falou, não é? Assim, os caras acham que tem três metros, falando de um espelho, tem as urnas, deu 40 votos, então a população não entendeu que ele seja um cargo de três metros. E a estatura maior não significa... Não, ele quer dizer o seguinte, o que ele quer dizer? Isso é uma metáfora. Ele quer dizer que os caras querem achar que eles são os responsáveis pela vitória, que eles querem barganhar cargos que, pelas urnas, com 40 votos, não vai levar. Então, ele deu um recado muito claro para esses caras que estão querendo cargos, não tiveram esse respaldo nas urnas. Entendeu? Não tem esse respaldo nas urnas. Então, é uma questão que vão sofrer sempre, e ele sabe que ele vai ser o vilão dessa história, nessas escolhas dele, ele vai ser o vilão. Sim. O vereador que diz, ah, eu digo que entra o nome lá, mas o prefeito não quis, vai sobrar para ele. Ele sabe disso. Ele está disposto a pagar esse preço, ele quer trabalhar conforme o comportamento do orçamento. É um material interessante, porque ele vai assumir aqui uns dias, e até para, como eu falei para ele ontem, você tem que saber as propostas, as promessas da campanha, que você sabe que eu acompanho, e eu vou cobrar, ver se foi só a promessa da campanha, ou realmente é um plano de governo. Eu sou o cara que eu cobro, o que o cara diz, eu cobro. Eu fico em cima cobrando, e eu vou fazer essa cobrança no dia a dia, tem que haver a cidade bem, independente de quem esteja no comando do município. Está certo, Finardi, obrigado e bom fim de semana. Obrigado para todos nós. Vamos agora com o comentário do Igor Miller, opinião você também, vem aqui.